No primeiro dia de reabertura, o movimento foi tranquilo, sem pontos de aglomeração nem filas. Tudo bem diferente da rotina antes da pandemia, quando mais de 4 mil pessoas passavam por aqui diariamente. Este foi o primeiro shopping a voltar a receber o público depois do decreto da Prefeitura de Aparecida, que autorizou a retomada das atividades. Na entrada, controle de temperatura. Por todo lado, álcool em gel à disposição para a higienização das mãos. O uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento em corredores e lojas. O estacionamento permitiu acesso a apenas metade das vagas, que é a capacidade máxima a partir de agora. O horário de funcionamento também foi reduzido, do meio-dia às 8 horas da noite. Aqui no shopping, 20% das lojas ainda estão fechadas, entre elas, cinemas, academia e parques infantis, que não foram autorizados a abrir as portas. Existem também lojas que não tiveram tempo de se adequar para receber o público. Já aqui na praça de alimentação, a situação é essa. Mesas sem cadeiras. A autorização é apenas para delivery ou buscar o alimento direto no balcão. E o horário de funcionamento ficou estabelecido até às 10 da noite. Quem veio ao shopping achou tudo um pouco estranho. Não está muito parado e não está funcionando nada na praça de alimentação, só mesmo o food delivery. Então a gente vem para o shopping não só para comprar, mas também para a questão da praça de alimentação mesmo. Os adolescentes vieram matar as saudades desse tipo de passeio. A gente vem lanchar, vem encontrar os amigos, cinema. Hoje o que você achou? Está estranho, está vazio, não vi ninguém ainda direito. Está diferente, a gente está acostumado a ver muita gente, aqui tem muita pouca agora. Mas vê se passa logo para voltar, né? A normalidade. A normalidade. A normalidade. A normalidade. A normalidade. A normalidade.